É sempre aquela mesma desculpa. Preciso estudar, preciso estudar, preciso ser alguém na vida. Falta tempo, falta dinheiro, o horário da aula não encaixa. Mas você continua na luta, né? Pensando, um dia eu vou dar orgulho para os meus pais, não é? Mas, hoje nós vamos falar de algo que vai resolver os seus problemas. Tá achando que eu vou te dar dinheiro ou acrescentar algumas horas a mais no seu dia? Não. Se você tem os sintomas que eu falei anteriormente, você precisa conhecer o ensino à distância. Calma, calma aí. Então vamos lá. Deixa eu te falar que universidades do mundo inteiro já possuem essa modalidade de ensino. Mundo inteiro. Você já ouviu falar na Universidade de Harvard? Essa famosa zona aqui, lá dos Estados Unidos? Então, por lá também já existem cursos na modalidade à distância. Que de distante, na verdade, não tem nada, né? Já que os cursos são semipresenciais. Então eu vou te contar oito mitos e verdades sobre o ensino à distância. Curso à distância se resume a videoaula? Mito. Além das videoaulas, os cursos também oferecem aulas presenciais e material didático para que o aluno se prepare para as provas e demais atividades. Muitos dos cursos à distância também oferecem as aulas ao vivo. Ou seja, permitem que o aluno interaja com o professor em tempo real. Próxima. EAD tem baixa qualidade? Mito. Não é verdade. É exatamente o contrário. Já que a virtualização das aulas faz com que as universidades reduzam os custos e, consequentemente, possam investir em um quadro cada vez mais qualificado. Constará em meu diploma que o curso foi feito à distância? Mito. O MEC não permite qualquer distinção entre curso presencial e à distância. Independente da modalidade que você cursar, o seu diploma será o mesmo. Próxima. Há preconceito no mercado? Mito. Esse preconceito vem lá dos primeiros cursos à distância, quando ainda não eram exploradas todas as possibilidades que hoje a internet oferece. Curso à distância tem mais professores disponíveis para tirar dúvidas do que em um curso presencial? Verdade. Nos dias de hoje, os modernos servidores virtuais permitem que as escolas ofereçam uma infraestrutura completa de ensino remoto e em nível de excelência. Resumindo, no ensino à distância, além do professor que leciona a aula, você tem uma equipe de tutores que possuem a mesma qualificação do professor e fazem o intermédio, respondendo a todas as perguntas. O mundo mudou e a educação não poderia ficar fora dessa esteira. Próxima. Os cursos de pós-graduação virtual ou graduação à distância são 100% online? Mito. Porque o MEC exige que, ao menos, as avaliações sejam feitas de forma presencial. Além disso, muitos professores desempenham atividades laboratoriais, que também exigem a presença dos alunos. Muitos cursos também oferecem outras atividades, como palestras, apresentações, em que o aluno também precisa se deslocar até o polo. E a D é mais barato? Verdade. A redução dos custos administrativos também faz com que haja a diminuição do valor operacional. Ou seja, o curso sai mais barato para a instituição e, em consequência, custa menos para o aluno. Gostou? Quase ninguém faz pós-graduação ou graduação à distância? Mito. Uma pesquisa mostrou que, em 2014, houve um aumento de 50% nessa modalidade de ensino, totalizando 6 milhões de alunos matriculados. Aqui na nossa região, a UNO Chapecó oferece essa modalidade de ensino. E quem vai nos contar um pouquinho mais sobre o ensino à distância da UNO é o professor Paulo Giordani. E nós temos, então, seis cursos de tecnologia que a gente está ofertando, digamos assim, no início agora nosso, dessa nova etapa do IAD. Porque nós começamos a biblioteconomia somente com esse curso e com um modelo de processo de ensino e aprendizagem, onde a gente tinha ainda vídeos gravados. E passamos ao sistema modular com vídeos ao vivo e já incorporamos também os cursos tecnólogos, que são tecnólogos em gestão comercial, tecnólogo em marketing, tecnólogo em finanças, processos gerenciais e recursos humanos e logística. Quer saber mais? Acesse o site da UNO ou entre em contato através do telefone, que o pessoal está preparado para te atender. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!